Recentemente em uma das SBS de One Piece foi perguntado por Oda qual seria a função, qual seria a profissão de cada chapéu de palha se eles não fossem pirata. Eles trabalhariam em que? E nada melhor do que hoje, feriado, dia do trabalho, para lançar um vídeo dizendo a minha opinião sobre qual seria a profissão dos chapéus de palha se eles não fossem piratas. A menina deu uma sugestão, o Oda falou, achei legal, combinou, então vou aceitar a sugestão da menina. Foi essa a sugestão que ela deu. Eu não concordei com todas as sugestões dela, mas concordei com algumas e eu vou dar aqui hoje a minha opinião. A primeira é o Luffy, bombeiro. Eu concordo, acho que ele seria um ótimo bombeiro e pelo seguinte quesito, ele usaria o Gomu Gomu no Fusem para, vamos supor, a pessoa está lá no incêndio, ela quer pular, ele pode ficar lá embaixo, ela pula em cima dele, amortece a queda, serve como um trampolim. Mas não somente isso, sabe? Se ele vê no incêndio, tem alguém lá em cima, ele pode usar a suicidade dele para salvar a pessoa e também pode fazer igual ele fez lá em Alabasta e puxar água, se encher seu corpo de água e cuspir como se fosse um mangueirão mesmo para apagar o incêndio, ajudaria bastante. Então, Luffy, bombeiro, concordo, ele realmente seria um ótimo bombeiro. Eu não consigo ver o Zoro como um policial, eu acho que se fosse numa perseguição ele se perderia e o ladrão escaparia, então eu consigo ver ele como um instrutor de academia. O Zoro é meio monstrão, levanta peso pra caramba, toneladas de peso, então ele é do tipo, vem monstro mesmo, tá ligado? Então eu acho que ele se encaixaria como um instrutor de academia, não como um policial. A Nami tem uma capacidade rara, quase ninguém tem a mesma capacidade que ela, de olhar pro céu, sentir a pressão do ar, saber se vai chover ou não, saber se vai fazer sol, então eu acho que ela se encaixaria como meteorologista, é uma profissão que seria perfeita pra ela, nem de equipamentos ela precisaria. Olhou pro céu, sentiu, olha, não vai chover, mesmo que ela usasse equipamentos, ela conseguiria ler dados que as pessoas normais não conseguiriam através, olha, a pressão tá assim, assim, ó, então nessa região vai acontecer isso. Então seria muito mais precisa uma previsão dela do que as previsões que a gente tem hoje. O Sop é um ótimo mentiroso, ele é ótimo em inventar histórias. Então, cara, ele seria um ótimo escritor, imagina o Sop escrever um livro, seria, mano, sensacional, as histórias que ele criou viraram verdades, imagina se as histórias que ele escrevia no livro também começasse a virar verdade, ia ser um caos se ele inventasse algumas coisas perigosas, né, ia ser meio preocupante. O Chopper, eu imagino o Chopper como bombeiro também, mas não o mesmo bombeiro do Luffy, sabe, de resgatar de incêndios e tudo mais. Eu olho pra ele, eu consegui enxergar ele mais na equipe, resgate de sobrevivente, sabe, aconteceu um acidente de avião, aconteceu alguma coisa, o Chopper conseguiria usar os seus points, sabe, ele usa lá o point pra cavar, depois usa o Monster Point, usa um monte de points, ele teria isso aí pra entrar em lugares onde as pessoas normais não conseguiriam. Ele conseguiria ir, por exemplo, tem um cara lá, puta que pariu, não tem como chegar até ele. O Chopper conseguiria, ele usaria o jump point e saia pulando em cima na direção do cara, então, sabe, ele conseguiria ir a lugares onde as outras pessoas não conseguiriam. Ele poderia salvar as pessoas daqueles lugares e eu acho que ele ficaria muito bom na equipe de resgate de sobreviventes. A Robin poderia ser historiadora, sabe, ela gosta da história e tudo mais, mas eu enxergo ela hoje como médica. Ela não precisaria de uma equipe inteira pra ajudar ela a operar uma pessoa. Primeiro que ela gosta de ver sangue, já tem um ponto positivo por aí. Outra que ela tá operando a pessoa, ela faz assim, ó, bisturi, vem tudo que ela precisa, ela arruma a pessoa sozinha, ela seria a melhor médica que o hospital poderia ter. Ela entraria na sala sozinha, ela operaria tudo sozinha, ela salvaria pessoas sem precisar de mais ninguém, sabe. E essas outras pessoas que estariam lá com ela poderiam estar fazendo outras coisas, ajudando mais pessoas ainda. O Frank é inteligente, ele é foda, então ele tem que ser designer, seja designer de automóvel, designer de robô, designer de avião, helicóptero, seja lá o que for, smartphone. Cara, ele conseguiria pegar e falar, nossa, isso é bom, como que a gente pode melhorar, tatatatatatá, puf. Mano, ele faria um smartphone foda, se você pegar aqui no negócio aqui, ó, você tá com o celular aqui, tatatatá, puf, op, sai um café, olha, eu tô com a fim de café. Fazer um negócio, tipo o Tony Stark mesmo lá, que você tem assim, sai lá, o Frank conseguiria fazer isso, ó, num piscar de óleo. Então a gente teria um celular, opa, tá aqui, ó, um, 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 sabe, seria muito legal. Eu gostaria de ver o Frank como designer, ia ser muito foda. Fora que ele, além de desenhar, ele conseguiria fazer os projetos também, né, ele conseguiria fazer de uma forma que fosse boa, barata e útil. O que falta hoje em dia. O Burke, ela entrou como detetive, e essa meio que, sim, faz sentido o Burke como detetive. Só que ele veria aquelas garotinhas, tipo, ele estou aqui escondido, hum, garotinha, posso ver sua calcinha, acabou, estragou o disfarce. Mas eu também não consigo ver ele em outra profissão, então acho que como agente secreto, ao invés de detetive, ficaria muito mais bacana. Porque, vamos supor, ele tá na sala, ah, preciso vigiar aquela sala, a alma sai do corpo, vai lá e vigia a sala, olha tudo. Então ele conseguiria descobrir coisas que os outros não descobririam. Eu acho que como agente secreto, ele teria uma maior liberdade pra trabalhar do que como detetive. E, pelo menos, é isso que eu acredito. E essas foram as profissões que eu acho que se encaixariam com o Banda do Chapéu de Palha. Se você não concorda com alguma delas, se você tem outras profissões mais legais, comenta aí embaixo. E comenta o porquê você acha que ele se encaixaria nessa profissão também. Obrigado por ter assistido o vídeo e estar aqui. Se você é novo no canal, primeira vez que você tá vendo o vídeo, prazer, Felipe. Se inscreva aí no canal, siga-me nas redes sociais. Se você quiser ajudar o canal Evolui, você já conhece o canal há um bom tempo. Viu a evolução que ele teve, quer ajudar ele a evoluir mais ainda, seja o meu patrão. E a gente continua conversando aí nos comentários aí embaixo aí. Até o próximo vídeo, tchau! Bom feriado pra todo mundo aí, aproveita bastante aí. Espero que vocês tenham curtido e não bebam, viu? Final de semana, ainda tem mais dois dias aí. Sábado e domingo pra curtir, não vai extrapolar às sexta-feiras não, senão, sábado e domingo, lascou. Não vai dar pra curtir nada. Vlogger de merda, só porque é fã do Zoro, me esqueceu. Já que você não falou de mim, eu falarei qual seria a minha profissão. Todo mundo sabe que eu sou ótimo estrategista e que eu apareço na hora certa pra salvar o dia. Então eu seria um bom detetive daquelas pessoas que sabem, marca estratégia, coisa de tudo, porque este sou eu. Eu teria várias melodias em cima de mim, seria maravilhoso. Então é isso, seu vlogger de bosta da próxima vez. Veja se não me esquece, estamos entendido? Se você me esquecer, eu vou voar na sua cara com o Diablo Jumper. Tá me ouvindo? Seu bosta! Agora, dá licença que eu vou procurar o meu amor. Dá-me suar! Dá-me suar! Dá-me suar! Dá-me suar! Dá-me suar! Dá-me suar!